No último final de semana, no auditório do Centro de Convenções Estúdio 5, produtores de eventos, cantores, compositores, entre outros, se reuniram para o primeiro encontro dos profissionais da cultura e arte cristã. O evento, organizado pelo Movimento por Cristo, uma associação sem fins econômicos, foi dividido em dois momentos. Na primeira ocasião, uma roda de conversas foi feita abordando ideias, associações, melhorias, assuntos como políticas públicas referentes à área de atuação, visando a valorização de artistas cristãos. José Carvalho, idealizador e presidente da associação, fala do objetivo do encontro. A primória é isso, é trazer, reunir esse pessoal para que a gente pudesse também estar falando, trazendo conhecimento que eles não tinham, principalmente quando se fala em leis de incentivo à cultura, políticas públicas voltadas para esse segmento. Porque aqui em Manaus e no Amazonas a gente tem uma dificuldade desse segmento se desenvolver profissionalmente. Às vezes ele é muito mais que isto, dentro das igrejas. E a gente quer ampliar esse acesso para que esse artista consiga, além de aperfeiçoar o seu trabalho, mas também ter dignidade para levar o sustento para a sua casa. Tony Salles, cantor e compositor, comenta da importância do público evangélico, a qual ele faz parte, ter conhecimento das contribuições disponíveis à categoria. A gente está aqui numa reunião como essa, que é o primeiro encontro dos profissionais da arte cristã, e a gente vem buscar capacitação. No caso, no meu testemunho, que eu contei agora há pouco aqui dentro da palestra, foi que eu não tinha conhecimento de portfólio, eu era um cantor avulso. E quando a gente se reuniu com o Movimento por Cristo, que é uma associação que vai, com certeza, trazer a você, músico, cantor, produtor, pastor, porque o pastor é um promoter. O pastor, quando leva a igreja para a rua, ele é um promoter. Ele está promovendo a cultura para aquela comunidade. Então, aqui a gente vem se capacitar. E aqui eu consegui ter um portfólio. Ele ainda comenta sobre sua participação no Boas Novas Festival, que teve sua primeira edição em 2022, com a presença de diversas atrações regionais gospel. Foi uma realização de um sonho, né? Eu que, antes de ser evangélico, eu via muitas Boas Novas na madrugada, os pastores ministravam a libertação. Eu ali, embriagado, eu drogado, eu ficava ouvindo a Boas Novas, já com o coração voltado, e eu ter participado do Boas Novas Festival, para mim foi a realização de um sonho, porque, pensa num cara que é fã da Boas Novas, sou eu, né? Inclusive, estou sempre lá, com os locutores, abençoado, que gostam do nosso trabalho, com parceria com as Boas Novas também. A gente tem levado a nossa música, a nossa arte, lá para todo o Brasil, né? Além de cantores e compositores, estiveram presentes também produtores musicais. Mauro Ribeiro, pai e produtor da cantora Isabelle Ribeiro, expressa sua visão a respeito do projeto. Fiquei muito feliz em participar desse momento. Eu acho que é um momento muito importante para a nossa cultura musical, gospel, aqui em Manaus. E nada mais do que a gente crescer no conhecimento, na alegria, e principalmente, ser bênção na vida de muitas pessoas. Logo após o encontro, aconteceu a primeira mostra cultural no espaço da Praça de Alimentação, onde artistas locais fizeram suas apresentações e fecharam o evento com música e muita alegria. E aí E aí E aí Amém.